Eu sempre achei que morrer de amor é mentira Se sacrificar, sofrer, soava mentira Eu te encontrei, tudo mudou na minha vida Vivemos de amor, em paz, até a despedida Pra longe me mudei Sofrendo sem você Aí a gente pôs o amor à prova sim Sabe Deus que não morremos por um triz Sem o que comer, sem ter onde dormir Nossa cama um banco ao luar Era impossível Mas a gente quis Todos os caminhos apontavam fim Hoje oito anos de amor feliz Arriscou sua vida por me amar E eu dou a minha vida em seu lugar Pra longe me mudei Sofrendo sem você Aí a gente pôs o amor à prova sim Sabe Deus que não morremos por um triz Sem o que comer, sem ter onde dormir Nossa cama um banco ao luar Era impossível Era impossível Era impossível E eu dou a minha vida em seu lugar Qualquer lugar É impossível Um overd skip Amém.